De volta com o TVC agora no quadro A Casa é Sua e a Mari Verdam está recebendo uma convidada super especial aqui em nossos estúdios, é a Tati Lima para falar sobre psico-ocologia. Mari Verdam, o que seria isso? Tá contigo menina? A Casa é Sua de hoje, mais uma vez estamos recebendo Tatiane Lima, ela que é uma convidada muito especial, que já esteve aqui como psicóloga para falar sobre diversos assuntos, como coautora do livro Prosperidade Feminina e hoje nós iremos bater um papo a respeito da psico-oncologia, que é uma especialidade que procura oferecer ao paciente portador do câncer e também à família um suporte emocional para enfrentamento da doença. Tati, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Casa é Sua. Obrigada, sempre uma casa para mim. Que bom! Fico muito feliz de estar aqui para poder falar especificamente do meu trabalho de atuação mesmo, isso é muito importante para mim. E é um trabalho assim maravilhoso. Sim, eu sou muito grata e muito apaixonada pelo que eu faço, já são 12 anos de trajetória, então faz parte da minha história, não só de vida, mas como profissão, e é algo que me motiva ao acordar todos os dias, é o que dá sentido mesmo ao meu fazer. Eu acho que eu não iria para outra área por enquanto, porque realmente eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço. Nossa, maravilhoso! Eu trouxe uma lista aqui, porque esse assunto, gente, é maravilhoso. Você que tem alguma pessoa na família, você que está passando por esse período de tratamento do câncer, é muito bacana. Olha só, Tati, primeira perguntinha de hoje. Quais são os principais desafios emocionais enfrentados por pacientes do câncer hoje? Quem está passando pelo tratamento e quem tem familiares em casa que estão vivenciando, é inegável o impacto emocional. Então, existem muitos relatos do sentimento da perda do controle da vida, os transtornos emocionais mais comuns, como ansiedade, depressão, O medo, né? O medo é uma emoção muito frequente no paciente e no familiar. Então, os principais desafios, eu diria que é lidar com toda a mudança que vai acontecer na vida desse paciente. É a rotina de vida, de repente, idas e mais idas ao hospital, são exames a todo momento, tem os efeitos colaterais do tratamento. Além de tudo isso acontecendo no tratamento, ainda existe a vida acontecendo. Então, administrar tudo isso causa bastante ansiedade, desconforto e tem muitas pessoas que se sentem desamparadas e sozinhas. Então, eu vou pelo viés do impacto emocional, que é um desafio, assim, que é muito enfrentado pelos pacientes, porque nossas emoções, elas fazem parte da nossa vida todos os dias, independente do que estamos vivendo. E quando vem uma doença grave, como o câncer, que muda toda a rotina e que tem essa ideia ainda de sentença de morte, de ameaça de vida, os pacientes falam, passa um filme na minha cabeça, né? Ou então, parece que abriu um buraco no meu chão e eu perdi totalmente o controle da minha vida. Então, eu acredito que o principal desafio é administrar tudo o que virá do tratamento, porque ainda é desconhecido algumas coisas. Eu não sei o que eu vou sentir no efeito colateral, não sei como minha família vai reagir, eu não sei como o meu corpo vai reagir, como o meu tratamento vai funcionar. Então, tudo isso vai gerando impactos que vai fazendo com que as emoções também vai tendo aquele turbilhão. Certo. Como é a abordagem da psico-oncologia, né, que difere do acompanhamento tradicional? Ok. Um psicólogo, ele pode auxiliar nas questões emocionais. O que a gente traz como diferencial da psico-oncologia é que somos especialistas, a gente tem um estudo, né, eu tenho duas pós relacionadas, tanto a saúde hospitalar, quanto a questão da psico-oncologia em si, e também faço meu mestrado em cuidados paliativos. Então, é um campo de estudo que nos dá uma noção da doença, nós aprendemos sobre o tratamento. Então, enquanto psicólogos, a gente não vai focar apenas no que o paciente está trazendo como dificuldade emocional, mas a gente também tem a função de orientá-lo em relação ao tratamento, dentro das questões emocionais, ajudá-lo a enfrentar as reações do tratamento, os efeitos colaterais, as dificuldades emocionais, os medos, né, tudo isso vai cercando o paciente. Então, tem algumas situações em que um profissional que não seja especialista, vai ter, não vai conseguir identificar. Por exemplo, uma coisa bem comum, é a fadiga oncológica, que é um cansaço extremo que o paciente sente como efeito colateral do tratamento e que é muito confundido com os sintomas depressivos. Então, um profissional, a família leva o paciente ou encaminha e fala, ó, o paciente está depressivo, ele está querendo desistir. E quando faz uma avaliação completa dentro da psico-oncologia, a gente consegue identificar que naquele momento o paciente está passando por uma fadiga oncológica. Isso também é administrado para que ele consiga criar as suas estratégias de enfrentamento emocional nesses momentos. E aí, a gente também identifica se essa fadiga também vem com o viés de um episódio depressivo. Então, tudo isso é importante para que a gente avalie realmente o paciente e trate ele dentro da sua dor e ajude ele no seu tratamento. Não é um tratamento fácil, é um tratamento longo, tem altos e baixos. Então, ter esse acompanhamento de alguém que está entendendo o que está passando, né, e consegue também dar esse auxílio em relação a pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, entender o que ele vai vivenciar também, até para prepará-lo para algumas questões. Por exemplo, eu tenho um serviço que é a preparação para quimioterapia. Então, eu converso sobre a quimioterapia, quais são as emoções que ele está desencadeando para ir fazer essa quimioterapia e preparo ele para esse primeiro dia. Então, a chance desse paciente vivenciar uma situação muito negativa vai ser reduzida por conta dessa orientação. Que bacana. E quais são os benefícios do suporte psicológico para as mulheres? Hoje você acompanha apenas mulheres? Eu tenho alguns pacientes homens, mas o meu foco de trabalho, 90% são mulheres. Porque eu me identifico mais, né, e eu acredito que é uma demanda que se aproxima mais com as minhas pesquisas, com o meu trabalho. E o benefício que eu vejo, uma das falas das pacientes é, eu me sinto muito sozinha, né. Então, ser acompanhado por uma psicóloga vai aliviando esse sentimento de solitude, né, diante de um desafio. Então, é mais um reforço para ajudar essa paciente a vivenciar esse momento difícil. Além disso, minimizar efeitos de ansiedade, né, às vezes não é que o câncer vai gerar ansiedade, mas a pessoa já é ansiosa. Então, lidar com tudo que está vindo em relação à doença e ao tratamento, a gente consegue ali ir ajudando a amenizar esses efeitos. A lidar com os medos, lidar com os efeitos colaterais, então a pessoa consegue ter mais qualidade de vida, consegue melhorar suas relações com a família, com os amigos. Tudo isso é pelo acompanhamento de um psicólogo. Consegue melhorar também a sua relação com a equipe. Muitas vezes o paciente, ele tem medo, tem vergonha de fazer perguntas para a equipe médica, para a equipe de cuidado. E aí, a gente vai ajustando isso e auxiliando ele a melhorar essa comunicação. Isso vai trazendo também benefícios, né, a longo prazo também para esse paciente, a nível de confiança na equipe, a nível de confiança no próprio tratamento. E esse acompanhamento que você faz com mulheres e homens também, que você até citou, né, o que levou você a trabalhar com essa profissão, né, de tanta empatia ao próximo? Perfeito. Quem me acompanha já nas redes sociais sabe que eu vou compartilhando a nossa trajetória, mas a minha história, especificamente com a oncologia, se deu pelo tratamento da minha mãe. Eu estava no final da minha graduação, eu já queria trabalhar na área da saúde, mas ainda não tinha um direcionamento. E foi quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Então, eu gosto de estar próximo dos familiares pela identificação que eu tenho a nível de sofrimento. Eu consigo entender, assim, as ansiedades, a vontade de querer ajudar. E quando eu comecei a acompanhar mais de perto o tratamento da minha mãe, às vezes na sala de espera, eu olhava e via a fragilidade a nível das emoções e eu ficava pensando, nossa, eu posso ajudar essas pessoas, a psicologia pode fazer algo. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, mas ainda não estava muito concreto. E por incrível que pareça, o meu primeiro trabalho foi aqui na ONG, na Rede Feminina. E foi quando eu comecei. Então, os meus primeiros pacientes foram pacientes oncológicos. E isso já foi uma abertura de portas para a área da qual eu nunca mais me afastei, nunca mais me distanciei de ajudar essas pessoas. Hoje, minha mãe está em tratamento oncológico, faz o acompanhamento, então a gente vai gerenciando os efeitos colaterais, vai ajustando tudo. E eu vivencio a parte de familiar, as ansiedades, os medos, as inseguranças. Então, a minha trajetória, ela vem dessa experiência pessoal. Tá certo, Tati. E olha, melhor pessoa, né, porque já passou por isso, acompanha, né, a mãe, a mãe, né, porque mãe, mãe é mãe, está ali sempre do nosso lado. Então, acompanha, é a melhor pessoa para estar aí do seu lado, se você está passando ou vivenciando ou até mesmo conhece uma pessoa que está com o tratamento do câncer. Tati, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por vir até aqui tirar essas dúvidas do pessoal. Eu que agradeço. Olha, não sai daí, que nós voltamos já já.